Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui pra jogarmos de camuflador impostor no novo mapa do Among Us, tá? Porém, também seremos amantes, então além de impostor a gente é amante de um tripulante que não pode morrer até o final da partida e que a gente tem que ganhar junto e tentar eliminar os outros impostores também, porque eles podem eliminar o amante e eu morrer, faz sentido? Se não faz, assista até o final pra vocês entenderem, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo e já deixe seu like, lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord, link aqui na descrição, fechou? Simbora Vamos lá galera, sósia, vamos ver se a gente consegue jogar aqui, porque é complicado jogar de sósia, tá? Por quê? Porque a gente se transforma, daí começa a falar que o Eric morreu e aí começa a teoria de que o Eric é sósia e daí não sei o que e blá 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 Vamos ver se a gente consegue, fechou? Tô fingindo... Ah mano, é que se eu matar agora é muito cedo, né cara? Se eu matar agora é muito cedo... Eu posso usar o duto? Não posso... É, não poder usar o duto é complicado, tá? É complicado, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, não matar de início, né? Onde? Onde estava o corpo da Senoa? Tirou? Tirou? Tirei Roubadíssimo Roubadíssimo Tirei, tirei Gente, esse barra k-count aqui ó Isso aqui ó, era um comando onde mostrava, tipo assim, quantos impostores restantes, quantos neutros restantes O problema é que dá pra fazer isso durante uma reunião? Então se um impostor morresse agora, agora por exemplo, dava só pra dar o barra k-count e dava pra ver que o impostor morreu, por exemplo Muito roubado, entendeu? Eu estava na musculação Musculação Ó a minha roupa invertida aqui ó Esquipei, esquipei, esquipei Os caras ficam perguntando aí o que que eu sou, os caras sabem que eu não respondo, entendeu? Eu não respondo, então é isso Talvez se fosse um momento aí né, de sei lá, chave aí, às vezes a gente responde Mas não ia poder contar a verdade né, eu ia ter que tentar descobrir alguém aí que morreu e falar assim, ah, soltar o coisinho, entendeu? Na verdade, o que que eu vou fazer aqui ó, eu vou pra cá, pedir as testezinhas aqui e tal E aí, eu vou pra esquerda de novo né, como se eu tivesse que terminar as minhas tarefas lá, inclusive a musculação Reginaldo passando, o Ícaro aqui Vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo, não posso fazer nada galera Não posso morrer cedo, Gold Stars morreu, cegador lixo Cegaram Oxi, mas, mas tava assim na hora que reportaram? Eita, acho que era o cinza, acho que era o cinza Cegaram, então tem um cegador, aparentemente pelo que o Reginaldo disse Eu tava indo pras minhas tarefas perto da musculação de novo Porque eu tinha ido pra estufa, eu tinha ido pra estufa Bom, o bom é que se o Reginaldo estiver falando a verdade, a gente vai saber quando o cegador morrer Porque daí a visão dele volta ao normal, a não ser né, a não ser que ele esteja mentindo Aí a gente tem um problema, entendeu? Mas beleza, vambora Ai mano, foi bem na hora que sabotaram as comunicações Nossa, agora seria o momento perfeito de eu matar alguém né Seria o momento perfeito, por quê? Porque daí, tá desse jeito, tá tudo certo, entendeu? Arrumei, arrumei, é, arrumaram Entraram no duto ali hein Ah, é o trabalhador, cara Trabalhador Vamos ver se a gente acha alguém Será que agora é o momento de matar, galera? Eu queria esperar uma sabotagem de... Ai meu Deus, eu fui cegado, galera Eu fui cegado Morreu ali ó É, onde? Onde está? O trabalhador morreu Mas acho que não ganha Eu acho que não ganha Pior que eu acabei de ver o trabalhador Saindo de uma planta Perto da reunião Achei que poderia ser um impostor Mas Ele tá com duas tasks de 20 Mas aí que tá É, ele não ganha depois de morrer, né? Ai, tá desabilitado Tá desabilitado Nossa Vip acusou É confiança 100% Vip acusou quem? Que eu não vi Wendy acusou quem? Branco Cavalcante Viu matar na tirolesa Mas cadê o branco? Cadê ele dizendo? Sou atordoado Mano Ai, ai, ai Mano, eu não vi o cavalcante Não, o cavalcante não Arto atordoador E agora, hein? Como que a gente vai confiar Como? Que a gente vai confiar Numa pessoa dessa Bom Fui cegado O problema é que eu tinha visão de impostor Não tenho mais Agora estou meio cego aqui Cara, que coisa chata, mano Cegador é chatinho Mas vamos embora Cadê uma sabotagem? Ai, mano Que ele é muito Matei 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 o Tony Ué Onde? Meu Deus Você estava com ele Ele quem? Você está matando o Rebo Ele quem? Eu não estava Não Eu não estava perto não Eu estava perto da mineiração Agora Perto Vou falar perto Vocês estavam juntos Eu subi, voltei E ele estava morto Desceu Onde? Eu estava perto da mineiração Acho que inclusive vi alguém Não, não vou falar isso não Porque vai que não tem ninguém Nasceva do lado do reator Mano Por que que Por que que minha função de sósia não funcionou? Então não era eu Eu não fui pra lá Eu também, Eric Estava perto da mineiração Mano Votei Eric Não, eu votei Skip Se um palhaço voltou aqui Eu fui de base Beleza Mano, preciso matar agora, tá? Preciso matar agora Preciso matar alguém agora Não pode ser durante uma sabotagem Porque senão Já era Puxa, tem uma planta ativada ali O Anastácio está ali Ai, cara Bem na hora, cara Por que que você me matou? Skipar me matou? Peraí, não era outra pessoa que estava ali? Era o Anastácio Peraí Ele era xerife Que tristeza E o Penny Reginaldo Camuflador Mas amante Amante do médico Ai, que complicado Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vambora Vamos tentar ir na calma aqui, galera Eu acho que eu consigo Usar camuflagem Tipo Deixa eu pensar aqui Ah, tá Esse cooldown aqui Essa sabotagem Ela reseta aqui, né? Fechou Médico Pelo amor de Deus, cara Não morra Não morra Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Amanhã, camuflagem Eu tenho que Ai, cadê o cogumelo? Aqui, ó Tá, vamos lá Terror HG É só pra transformar a galera Matei Corre, meu amigo Ok Tô aqui Tô aqui Tô tranquilo Meu Deus do céu Gente, eu tenho Ah E o medo de morrer E o medo De morrer Onde? Importar no que corpo? Não preste atenção Mas o Reginaldo Oxi Temos dois Reginaldos Entendi Esse aqui Acho que é o fake É um I maiúsculo? O que que é? Não sei o que que é Mas vamos lá Possivelmente Dope-se palhaço Por usar o duto O duto E ficar do lado do corpo Sério? Ai Dope-se morto Ué Gente, tem dois Reginaldos Os caras não tinham visto Dope-se morto não Tá morto? Tá morto? Dope-se Tá morto sim E agora? Uai Como que ele morreu? Então ele tava comigo no depósito? Gente, eu não vou Votar não Vai que é palhaço Cara Vai que é palhaço Ai meu Deus Votaram Mano, se for palhaço Eu vou banir todo mundo É isso Mestre das bombas Ok Então agora a gente pode usar o duto Tranquilamente Galera E o corpo do Dope-se Tá, e aí? Uai Será que o Dope-se Morreu no duto Que o Reginaldo Colocou a bomba? Será que foi isso? Eu acho que foi isso Que aconteceu Meu Deus Meu Deus Por que o outro caiu? Não sei se saber que foi ele Ele vazou o impostor Não vazou Vazou? Vazou o Mestre das bombas Que já foi Desculpa, errei E Tony Tony Tá pirando Ele entrou no duto do Reginaldo Isso Só que acho que ele entrou no duto Exatamente no momento do repórter E aí ele morreu Durante o repórter Só que antes Faz sentido? E aí Não Ai que susto Ai que susto Achei que Que era o Reginaldo O impostor Que tinha saído Do jogo Aí eu falei Ah, eu já ia ficar maluco Bom, vamos resetar o cooldown Aqui do camuflar Mano, toma Médico Médico Não fica perto de mim não Porque se tiver outro impostor perto Vamos lá Vamos transformar a galera Pior que Meu Deus do céu Vou destransformar Transforma Ok Ninguém viu nada Ninguém viu nada Mano, o médico Ele tem que ficar isolado, gente Tem que ficar isolado Tá bom Ok Ok Quase F, Eric Onde? Mano, o chão O QW não morre Não morre, por favor Eu vi o corpo correndo Cara, seria perfeito Se eu acusar Se eu conseguisse acusar Não acusar Mas votar nos outros impostores, né? Seria perfeito Porque daí eu fico vivo Com o QW Que é a amante E aí a gente ganha junto, entendeu? Eu vi o Reg O Reg fake com ele É o Reg Vou falar aqui, ó Cara, pior que eu teria que votar, né? Eu votaria facilmente Tem que tirar, galera E aí? Voto no Reginaldo fake O fake era o que acusou O que o Felipe acusou Votei, galera A estratégia acho que continua em pé aqui, né? Vocês entenderam, né? Que eu preciso eliminar os impostores Pra eu ganhar com o amante Se eu ganhar com os impostores Beleza Mas os impostores podem matar o meu amante E daí eu vou de vala Entendeu? Esse que é o problema Mas o QW tá junto comigo Então pode ser que ele consiga ficar junto E aí? O que que acontece? Se a gente eliminar dois impostores E sobrar só eu Se, por acaso Ele me defender Né? Porque daí Não tem dois impostores vivos Tem essa jogada Vamos pensar o que que dá pra fazer Aqui, ó Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não matar ele só, né? Vou camuflar a galera Ai O que aconteceu? Ah não Ficou Tá certo Tá certo Eu confundi aqui Buguei Eu buguei Tá Cadê alguém? Pera Eu tenho medo de alguém olhar pra mim Tenho medo de alguém tá olhando pra mim Beleza Transformou Matei Camuflei Tá ali o corpo Ai Ai Ok O zeuduto E o medo de alguém tá olhando Penny passou ali E o medo de estarem olhando Reportaram Tony e Penny Viram ao mesmo tempo O Ícaro morreu E o Victor morreu Onde? Mano O medo é alguém estar no binóculo O Felipe Odia e o Reginaldo já acusou dois O pior pesadelo Do Felipe Aqui o arco que matou É porque é trabalhador né Eu vi no binóculo Vai saber né Mas tá mentindo E tá Ele entrou no cogumelo e saiu com o corpo Tá e aí? E aí? Aqui eu tiraria QW ou Penny? O Eric votou no Reginaldo lá O Felipe acusou o impostor Tentar Penny? Penny Ai que desespero Calma lá Vamos pensar aqui O problema é que A próxima acusação pode ser o QW Mas tem um neutro assassino ainda Ai aqui tem chance de nós perder ainda Nossa senhora Deu simplesmente evaporar galera E aí? Será que eu consigo ficar tipo Defender o QW? Será? Tá Vamos junto Vamos junto A não ser que suspeitem que a gente pode ser amante né Aí temos um problema Usou o duto Será que eu fiz a coisa certa? Corpo no binóculo Ó Seguinte Não Não foi Seguinte Eu estava Não Não sei se era armador Mas eu estava com o QW Esse tempo inteiro Se era É você né Eric Ué Mas eu não sei Não matei Que Tony é inocente Tá vamos lá Calma Peraí Peraí Tony é neutro então Se ele está acusando os impostores Vota no Tony Vota no Tony QW Votem no Tony QW Vota no Tony Eu vou mandar aqui né Beleza É o Mano Já era galera Porque o seguinte Tá dois dois Entendeu? Eu e alguém Mano E agora Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou ter que ficar seguindo alguém O problema é que eu não sei Que neutro é esse Às vezes o cooldown pode ser menor Entendeu? Meu amigo Agora complicou um pouco a situation aqui tá Eu vou ter que matar alguém O médico ele vai ter que se isolar muito agora Pera Vou me transformar Três Dois Um Matei Agora é só votar Agora é só votar Só votar no Tony QW E é vitória Aqui é Tony Ah Rapaz Vai Tira Ai mano Deu muito certo Cara Deu muito certo Odeia Odeia mesmo Botou no Tony Acabou Mano Imagina ele é palhaço Imagina se ele é palhaço Ele era a gente Então O que que o Felipe era Então O Felipe era o neutro O Felipe era Traidor E o Tony caindo no papinho dele Galera espero que vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu um abraço do Eric Falou E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma